Música O Grêmio Estudantil Veio para ficar Já está estabelecido Vamos todos estudar É muita emoção, até porque eu gosto muito do Grêmio Desde o sexto ano eu ficava Pô, meu, a escola tem que mudar E aí chegou o Grêmio e começou a mudar De uma forma muito melhor E hoje eu, como presidente dos eméritos Eu pretendo fazer muitas mudanças Ajudar mais, ainda mesmo esses novos presidentes Música E isso mostra Que a nova geração não vai aceitar O que a geração atual está aceitando De algumas irregularidades, de algumas corrupções E o Grêmio, ele é pra isso Música E o Grêmio, ele é pra você E o Grêmio, ele é pra você E a última hora de ver E o Grêmio, ele é pra você Obrigado.